O técnico Milton Cruz, que mais uma vez dirige o São Paulo, escala o time para começar a partida desta noite no Morumbi com o Rogério Senni, o goleiro, camisa número 1. O Hudson, a lateral direita com a número 25. Rafael Toloi, um dos zagueiros de área, número 2. Ao lado dele o Lucão com a 30. E Reinaldo fecha a linha defensiva com a 16. Denilson, número 15, é um dos volantes. O outro é o Souza com a camisa número 5. E aí os três meias, né? O Wesley estreando, camisa número 19. Paulo Henrique Ganso é o camisa 10. E Michel Bastos, o camisa número 7. E o atacante do time é o Alexandre Pato, que veste a camisa número 11. Você tem aí a prancheta do professor Milton Cruz para a partida desta noite. Vamos conferir agora a equipe escalada pelo Maurício Barbieri, jovem treinador do RB Brasil, que escala a sua equipe para começar o jogo com o Juninho, camisa número 1, o goleiro. Jonas, número 2, é o lateral pela direita. Número 3 para Anderson Marques, um dos zagueiros de área. Ao lado dele o Fabiano Ehler com a camisa número 14. Romário é 6, do lado esquerdo da defesa. Andrade, camisa número 5, é um dos volantes. Jocinei, camisa número 8, também volante. E o Lulinha, número 10, é o armador do time. Pouco mais avançados, o Everton Silva, número 7. Meia pelo lado direito. O Edmilson, número 9, estará centralizado no ataque. E o Marcelo, camisa número 11, é um meia pelo lado esquerdo. Aí a prancheta de Maurício Barbieri. Tudo pronto. Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza. A pita, a bola rola. E você está curtindo ao vivo aqui no Sport TV. O momento de definição do Campeonato Paulista em quartas de final. Chega para o Wesley. Para o pé direito, lá vem cruzamento. Chega rasgando e coloca para fora o zagueiro Anderson Marques. Aí a tentativa do contra-ataque agora com a velocidade do Wesley lá pela esquerda. Michel Bastos está pedindo aqui do outro lado. O lançamento é para ele, a posição é legal. Lá no meio da área vai fechando o Ganso. Vai chegando o Souza. Michel Bastos lançou. Olha o Souza. Não acertou a cabeçada. Ela sobra para o Ganso lá do outro lado. Lá vem cruzamento. Tira de cabeça a zaga. Hudson, Denilson, pegou muito embaixo. Hudson com Denilson. Michel Bastos conseguiu girar bonito. Arriscou para o gol para a defesa do goleiro Juninho. Ela voltou para o Wesley. Jonas na frente dele. Puxou para o fundo. Bateu, mas a bola foi desviada. Não desviou, não. Apenas tiro de meta. Disputa intensa pela bola. O Everton Silva ganha lá do Reinaldo. Agora ficou no cachoto. Está aí, rapaz. Meteu no meio das pernas do Reinaldo. Foi para dentro da grande área. Bateu cruzado. Olha o toque do Edmilson Rogério. A bola voltou para o Romário. Puxou para o pé direito. A batida. A bola sobe. 0 a 0 aqui no Morumbi. Ganso. Michel Bastos girou bonito. Foi para a linha de fundo. Lá vem cruzamento. Olha o Pato. Foi exatamente onde estava o Juninho para fazer a defesa. Olha a bola chegando ali com o Lulinho. A bola desviou na zaga. Sobrou para o Edmilson. Rogério! Salva o São Paulo. No tiro do Lulinho. A bola pegou no Rafael Bastos e perdeu velocidade. O Edmilson de primeira. Rogério saiu para fechar o ângulo. E estava legal ali a posição do Edmilson, né? Quando sai o chute do Lulinho e está vindo lá de trás. Olha a chegada do Michel Bastos. Tocou ali por dentro. Pato. Wesley. Ganso. Puxou para o pé esquerdo. Enfiada de bola para o Wesley. Boa bola para o Pato. A batida nas mãos do Juninho. Wesley. Ganhou bem a dividida por ali. Agora o torcedor pede pressa. Ganso. De novo no Wesley. Tem a enfiada de bola para o Pato. Vai para o Mano a Mano no anda dos Romarques. Vem Fabiano Helio. Chegou por trás do Romário. Falta em cima do Pato. Agora vai. Lá vem o Rogério Senna. Perna direita na bola. Batida. Golaço. Gol. Gol. Do São Paulo. Rogério Senna e cobrando falta. Ela passou exatamente aonde o Ganso se abaixou. Repare. Ganso sai, abaixa, a bola passa exatamente onde ele estava. E o goleiro claramente estava esperando a bola por cima da barreira. O Rogério bateu no canto do goleiro. Que nem se mexeu. O São Paulo sai na frente. Rogério. 1 a 0. Maurício Noriega. Muito bem. Está tudo pronto aqui para o início do segundo tempo. Agora o RB Brasil dará a saída ao jogo. Está aí de uniforme escuro, né? Um azul marinho. E o São Paulo de branco vai atacar para o lado esquerdo da sua televisão. A bola está rolando. Segundo tempo. Vale vaga nas semifinais do Campeonato Paulista. 1 a 0. O São Paulo vai batendo o RB Brasil. Do Ganso para o Pato. Tenta de novo com o Ganso. Mesmo caído ele girou para o Pato. A batida. Gol do São Paulo. Pato. Cinco minutos do segundo tempo. E o Ganso, hein? Mesmo caindo, perdendo o equilíbrio, ele conseguiu enfiar a bola em direção ao Pato. Ele entra livre e bate de primeira para tirar do goleiro Juninho. A zaga do Red Bull pedia impedimento, mas me parecia que o Jonas aqui do outro lado dava totais condições para o Pato. Festa de Pato e Ganso. O que vai acontecer para as semifinais, para definir quem joga em casa, né? Vamos ver essa chegada aí do Pato. Vai puxando por dentro. Tocou para o Ganso. Pressionado. Trouxe para o pé esquerdo. Cabe o tiro. Vem a batida. Mas ela vai embora. Outra vez o Alain. Tentou cruzar. A bola desviou ali. Veio o Edmilson. Protegeu. Furou o zagueiro. Olha a sobra de bola. Everton Silva. Na primeira fase ele teve sete vitórias. Cinco delas foram fora de casa. Olha a bola cruzada na área. O toque! Gol do São Paulo! Paulo Henrique Ganso. Uma bola cruzada pela esquerda. O goleiro ficou no meio do caminho. A bola passa lá para o outro lado. E o Ganso vai aparecer por trás de todo mundo. Para apenas encostar para o gol. E praticamente liquidar o jogo no Morumbi. Na marca de 18 minutos. Cruzamento de Michel Bastos. Ganso de cabeça. 3 a 0 para o São Paulo, Noriega. Aumentando o seu poderio ofensivo. 33 gols agora. É o melhor ataque do campeonato. São nove finalizações do São Paulo. Contra oito do RB. Que desvia na trave! E o zagueiro Toloi põe para fora. Foi para escanteio. O toque de cabeça quase. Agora empatou em finalizações. Você está revendo aí. A bola explodindo na trave. Ganso. Denilson. Ganso. Boa bola na direita para o Woodson. Tem espaço nas costas do lateral. Foi para a linha de fundo. Lá vem cruzamento. O Pato dominou. Chegou o Ganso. O Pato não domina. Bola para o Reinaldo. Fez o corte ali para cima do Lulinha. Rolou para o Wesley. Agora o Ganso. Puxou para o pé esquerdo. Ah! Escojo o Ninho! Jocinei consegue evitar, mas entrega a bola de graça para o Michel Bastos. Rolou por dentro. O Pato prendeu. Tem que tocar mais atrás. Não é? Opa! Houve um choque ali. O Gizão disse que não houve nada. O Ganso deixou passar. Chegou o Woodson. Grande jogada. Escorregou! O Mário estão ali prontinhos para cobrar. Jogada ensaiada. Rolou. Ih, rapaz. Ensaiaram mal. Jocinei. Vem a batida. Rogério foi pegar lá no canto. Rodrigo de Calcanhar. Chega para fazer o corte por ali. Recuperar na posse de bola o Fabiano Era. Carlinhos. O juiz olhou para o centro do campo e apitou. Fim de jogo. O São Paulo está classificado para as semifinais do Campeonato Paulista. Com este gol de Rogério, a vitória começou. Foi uma noite que teve tudo, né? Você teve assistência, marcou gol, foi vaiado no começo do jogo e saiu aplaudido. Qual é a avaliação que você faz de tudo isso? Acho que é de muito trabalho, muito treinamento. Eu me dedico bastante para isso. Por isso hoje foi uma noite merecida, não só para mim, mas para todo o São Paulo. A atuação de hoje do São Paulo, o que você pensa a respeito do próximo jogo contra o Danube? O que pode ajudar essas duas partidas convincentes? A gente jogou muito bem, marcou pressão adversária. É isso que a gente tem que continuar fazendo agora no Uruguai, que é uma partida importante, onde a gente tem que voltar com a vitória. Só para encerrar, o que foi aquele gesto que você fez depois do gol para o torcedor? Não, não fiz gesto nenhum, só agradecer a Deus, porque ele que tem me abençoado bastante. Obrigado. Paulo Henrique Ganso. Brizola. Rogério Seri falando por aqui. Bacando os dois, pernas do Tolói sobrou para o jogador. E o primeiro gol sempre difícil de sair, o time bem fechado, né? Então, quando você ganha uma partida assim, nós temos jogos importantes agora. Temos jogo importante pela Libertadores, temos depois semifinal já no domingo, né? Eu acho que o time fez, além do 3x0, fez uma boa partida. Relaxou nos minutos finais, começou um pouquinho de toquinho, de lá podia ter sido um pouquinho mais objetivo, né? Mas, como um todo, eu acho que foi uma das boas partidas que nós jogamos nesse ano. Rogério, como é que você viu essa mudança de humor da torcida, né? No começo do jogo, quando o nome do Ganso apareceu, eles eram uma vaiada. E depois, no fim, ele saiu aplaudido. Como é que você vê esse momento da torcida também? Bom, eu confesso a você que eu não... Eu não sei se foi antes da gente subir ou eu estava aquecendo e não prestando atenção. Mas, eu acho que é... O torcedor é impulsivo, emotivo, né? Você viu que ele sai aplaudido porque ele fez um grande jogo, participou, fez gol. O torcedor é que é isso. O torcedor, ele vive intensamente o momento do jogo, aqueles 90 minutos. Então, é natural. Quando você tem uma derrota, quando você perde, é natural que vai as aconteças. Quando você tem uma vitória, também é natural que aplausos aconteçam. Rogério. Legenda Adriana Zanotto